Olá pessoal, eu sou o Héctor e este é o meu canal. Neste vídeo vamos responder a pergunta da nossa inscrita Ana Gacha. Por que que de vez em quando a lua tem aqueles tons avermelhados? Então vamos lá, começando do começo. Só vemos algo porque reflete luz, se não refletir, não podemos ver. Se você estiver em um quarto totalmente escuro, então você não poderá ver nada dentro desse quarto. Mas alguém pode dizer, epa, eu consigo ver no escuro. Se você consegue ver, é porque o quarto não está totalmente escuro. O mesmo raciocínio serve para a lua. Só podemos ver a lua porque reflete luz, a luz do sol. O sol é uma estrela anã, anã amarela. Mas o sol, por ser amarelo, não emite luz amarela. O sol é amarelo, mas a luz que o nosso astro reemite é branca. Lobos gostam de uivar para a lua cheia, mas deixa pra lá. Eu disse que a luz do sol é branca. E o renomado senhor Isaac Newton descobriu que a luz branca é composta pelas seguintes cores. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. A luz branca pode ser decomposta usando um prisma transparente. Eu comprei um prisma, estou esperando chegar. Vemos facilmente essas cores que compõem a luz branca no arco-íris. Pois o arco-íris é exatamente a decomposição da luz branca emitida pelo sol. Quando vemos a luz do sol, vemos na verdade essas sete cores juntinhas. O mesmo ocorre com a luz do sol refletida na lua. Se a luz do sol não refletisse na lua, não poderíamos ver a lua, certo? Se filtrarmos a luz do sol, veremos outras cores. Qualquer uma das sete cores. E não a luz branca. Sim, é possível filtrar cores. Filtrar as cores é um processo muito comum entre os fotógrafos e cinegrafistas. E como é que eu posso filtrar uma cor? Para filtrar a cor, os profissionais da área colocam um filtro na frente da objetiva da câmera. Filtros também podem ser feitos facilmente através de software, como o Photoshop. Pare de rolar, Hector. Por que vemos a luz em tons de vermelho? Desculpe-me, pessoal. É que eu me empolguei. Quando a luz refletida na lua, vamos chamar de luz lunar, passa através da atmosfera, ela sofre refrações. Refração é quando a luz passa dentro de alguma coisa, desviando seu eixo e olhando para o alto. Quando a lua está bem no alto no céu, a atmosfera é mais limpa, mais pura, e o ar está mais rarefeito. Então a luz lunar sofre pouca ou nenhuma refração. Vemos então a luz mais para o branco. E a lua nos parece com aquele aspecto prateado. Mas quando a lua está nascendo ou sepondo, a luz lunar passa mais perto do horizonte, onde a atmosfera terrestre é mais poluída e mais concentrada. Então a luz lunar sofre mais refrações. Ou seja, a luz lunar passa por dentro dessas poeiras, ou até mesmo desvia delas, causando as refrações da luz. Essas refrações filtram a luz lunar, mudando a sua cor. Essa percepção de cores é relativa, pois ocorre devido à angulação do astro e observador. Observadores em diferentes posições na Terra perceberão cores diferentes do mesmo astro. As cores com maiores comprimentos de ondas conseguem atravessar os obstáculos encontrados na atmosfera terrestre com mais facilidade, enquanto as cores com comprimento de ondas menores são barradas. As cores com maiores comprimentos de ondas são o vermelho, o laranja e o amarelo. E é por isso que a lua parece estar avermelhada, ou amarelada, ou alaranjada. O mesmo ocorre com a luz solar, ao nascer do sol ou no pôr do sol. E quando há nuvens, essas cores avermelhadas são refletidas nelas, espalhando tons, matizes e magias. Arrancando olhares perplexos dos mais jovens aos mais velhos desse curioso fenômeno que deslumbra nos céus durante todo o ano. Mesmo não havendo nuvens, o sol nasce ou se põe com aquele aspecto avermelhado que só ele pode ter. Agora, quando o sol está pino, mais para o alto no céu, onde a atmosfera está mais rarefeita em relação ao ângulo do sol, as cores com comprimento de ondas menores como o azul, o anil e o violeta se dispersam, se decompõem com mais facilidade, deixando para nós um céu maravilhoso, lindo e azul. Exatamente isso que ocorre no eclipse total da super lua. A sombra da Terra é projetada na lua. A lua não fica completamente escura, pois um pouco da luz do sol escapa para iluminar a lua. Luz são ondas, ou partículas. Conforme a teoria da dualidade onda-partícula, essa luz que escapa também é filtrada, pois passa pela parte da atmosfera da Terra, onde há muitas partículas de poeiras, filtrando a luz solar, deixando passar as cores vermelha e ou laranja e ou amarelo. São essas três cores, ou alguma delas, ou ainda uma delas, que atravessam a atmosfera terrestre e são projetadas na lua, nos parecendo que o nosso único satélite natural esteja avermelhado. O mesmo ocorre com as estrelas e os planetas, quando estão nascendo ou se pondo. Embora, devido ao tamanho aparente desses objetos, seja mais difícil de perceber a mudança dessas tonalidades. Eu sou o Héctor e esse foi o meu vídeo. Deixe o seu like, o seu comentário, a sua sugestão. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, ajude o canal a crescer. Inscreva-se nesse canal, se ainda não for inscrito, para não perder os demais vídeos. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho